E agora nós vamos entrevistar aqui, né, Davi, era o ex-macubeiro, né, trabalhava na linha do candomblé, mexia com espiritismo, bruxaria, ele fazia coisas tremendas, mas ele vai contar, né, com as palavras dele, agora, como era a vida dele antigamente, o que ele passava, o que ele viveu com a esposa dele, e ele vai estar contando, resumindo, para que o nome do Senhor tenha sido glorificado, tá bem? Receba o salto do Senhor com bastante palmas, né, Davi? Aqui está Davi, e eu queria saber agora, meu querido, como era a sua vida antes, né, você era da espiritismo, mexia com várias coisas, né, bruxaria, agia negra, então você vai estar resumindo, contando, como era a sua vida antes? Agora, meu passeio aí mesmo. Nem sempre eu fui isso, não é bonito, agora que eu estou aqui na frente, 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 eu estou aqui no ministro, aos cinco anos de idade, eu fui oferecida, como se diz, ao candomblé, eu fiz o santo, né, para quem não sabe, fui marcada por demônio, sacrifiquei vários bichos, também pedindo, fazendo mal, o tanto bem, pedindo mulher a um, o marido com o outro, né, o candomblé, eu fiz muita montagem, a gente já sabe que tem muitos bichos, né, já usei droga, já me prostituí, era a antissimundão que a gente é hoje em dia, né, era uma vida que eu sofri demais, tinha o risco, não tinha o respeito da minha família, não tinha o respeito de ninguém, só vivia bíblado na rua, drogado, caído do lixo, perdi o respeito da minha esposa, da minha família, até a minha filha, não queria mais saber de mim, no primeiro casamento, até hoje, ela pensa que eu comecei a ficar, ela, o demônio, né, a culpa não fala do lixo, nem a família dela, aí hoje eu nomei Adriana, que é minha esposa, no segundo casamento, que é uma filha que também quase eu perdi por isso, né, por causa do candomblé, da macumba, das drogas, da bebida, fui viciado muito em álcool, eu vivia demais, porque eu perdi a noção até de não ver a minha casa, né, ficava, eu dizia assim, vou esperar a minha casa passar, vou colocar a chave na porta, e nem saia da minha casa, eu me machucava, tive um corte de olhento na mão, quase eu perdi a vida por isso, e acredito que a minha vida, antes de eu entrar aqui, nessas fotos, né, na Gano, e isso, o meu primo Alessandro, que hoje em dia está ali atrás do cascoula dele, Fama, que era também da igreja, me convidou, fez um convite pra mim vir aqui, mas antes disso, uma pessoa que nunca se acreditou em mim, foi o Diaco Levando, que está ali, toda vez que ele me via jogado, passageiro da bíblia, ouvindo de qualquer lugar, me incentivava, vamos lá, vamos lá, nunca desistiu de mim, né, mas até então, eu entrei na igreja, vim assim de Jesus, mas eu quebrei a primeira promessa com ele, que eu era porque sido batizado dia 4 de outubro, não fui, não vim, porque acho que o demônio ainda foi mais forte, que a carne ainda conseguia ser mais forte que o Espírito, não consegui, quebrei a primeira aliança com Deus, né, vim e quebrei a segunda aliança com Deus também, por causa do demônio, ele está ficando aberto, também estava todinho, até que eu fui na igreja de pastor Roberto, e fiz uma aliança forte com Deus, e hoje eu estou aqui, né, com a graça do Senhor Jesus, que é maravilhoso, hoje, estou tendo a oportunidade de falar com vocês, como um candidato a obreiro da igreja, e do lixo, tanto cavar, Jesus cavar do lixo, que conseguiu tirar uma pedra preciosa, que sou eu hoje em dia, não sou Jesus. Fernando, o Senhor não tinha paz, né, o Senhor não tinha alegria, né, e os demônios que você mexia, você chegou a raspar a cabeça, fazer alguma coisa assim, ou não? Sim, raspei a cabeça, sangro, sacrificado, cabrido em cima de mim, e a periça ainda de bater, porque na religião, quando a mulher era assim, que ficava 20 meses dentro de um quarto, cultuando o demônio, cultuando assentamentos de santo, já voltei muitas vezes para Trancagor, para Maria Padilha, as dependências, né, mas tem que ficar físico, entrar em cemitério, como posso dizer com vocês, violava as esculturas de pessoas, para poder tirar pedra de os ossos, para poder raspar, fazer mal às pessoas, né, o negócio de ir, tanto que eu creio comigo, e por causa de tanta maldade, eu perdi muito da minha vida, perdi muito tempo da minha vida, fazendo mal às pessoas, e não querendo acreditar no caminho que eu tinha pela frente, para as pessoas voam sempre me incentivando a procurar a igreja, procurar ajuda, esse negócio, já fui lá, não consegui, praticamente não há, eu fiquei mais revoltado ainda, porque o testemunho deles são comigo, mas acho que revolta mais a pessoa, de eu melhorar, eu perdi mais ainda, né, aí eu me machuquei, eu tenho um corte violenta na mão, eu peguei na mão de feitosa, eu pensei que a minha mulher estava me traída, eu estive dedicada, eu estava dormindo na casa da minha mãe, deu um soco na janela, de quatro horas da manhã, até as nove da manhã, eu perdendo sangue, eu não morri, porque acho que foi evitamento de Jesus, porque não era o meu momento ainda de morrer, já fui atropelado, já tomei tido, mas não pegou, várias coisas que aconteceram comigo nesse mundo, antes que eu acertei a Jesus, eu acho que um, um queiro, o meu pior inimigo, o que já aconteceu comigo nessa vida. Mas e, você chegou a jogar carro, a jogar buzo? A joguei buzo, né, porque, como eu posso dizer, eu era o pano, eu que invocava as identidades, né, para tocar nobre, esse negócio todinho, como fosse o pai de santo, eu era o cidão do pano, eu tinha o pai de santo, eu era o cidão do pano, mas era uma vida que, se eu tivesse dinheiro, eu era bem vinte, o que eu tinha o cidão que eu tinha para eles era de sacrifício, o dinheiro que eu tinha só dar, só alimentar, 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 e a mim nada, e toda vez que eles me vinham vivo, eu me vinha caído e drogado, aí ele estava organizado, e eu ficava mais ainda com o meu presente, para poder me prender, para poder, como posso dizer a vocês, me segurar naquele meio, naquele ambiente, naquele lugar, na base do álcool e da droga. Eu sei que o cantobré, parceiro do cantobré, era do pano, 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 eu sei que no cantobré, a pessoa botava o capo de vidro ali, e a entidade vinha, se abateava isso no capo de vidro, tinha ponto de polvo também, que riscava o fogo ali, você dançava ali, sobre aquela polvo, você fazia isso também? Cheguei a fazer duas vezes, mas não no capo de vidro, só no ponto de polvo, porque foi um ritual uma vez, foi até um crescimento, que ele sacrificava o boi, o trancarrua, que foi a festa dele, aí quem até tirou a vida do boi, foi até eu, quando a gente estava se mexia assim, qual era o lixo mais forte, que você mexia com ele? Era o caveiro, lixo o caveiro, e lixo o veículo. Agora, você vê só, como é que era a vida do servo Davi, lembra-se muito bem, de a gente mexia, então no bre, que bando, banda, eles trabalham com o Zé Pirita, tanto na rua, lixo o outro, lixo o caveiro, lixo o tatatumba, então você vê, como é que era a vida dele antes, era uma vida completamente derrotada, ele não tinha paz, ele não tinha alegria, ele não tinha felicidade, brigava com a esposa dele, mas a esposa dele foi mais que ele, ela mesmo não se convertida, ela estava sempre percebendo, sempre orando, e você vê que a transformação, que Deus fez na vida, agora eu quero entrevistar, para você terminar, como é a sua vida agora, agora? O que você está sentindo agora? Depois que eu aceitei Jesus, eu renasci nas águas, só tenho uma coisa a dizer a vocês, que eu não tinha nada, eu não era nada, agora, depois que eu levantei a cabeça das águas, naquele momento, agora eu tenho tudo, sou tudo, eu sou um profissional respeitado, eu tenho respeito da minha esposa, eu tenho respeito da minha mãe, as pessoas que me viam, eu com a cabeça baixada, eu não me vi mais, só vi a cabeça e pé, eu sei pregar a palavra, o nome do Senhor Jesus, eu sei o significado da bondade, do carinho, eu sei o significado de ser uma pessoa boa, porque ser bom, não é só dar dinheiro, ser bom é ser carinhoso, e ter uma palavra boa na hora certa. Como é o tratamento com a sua casa agora, com a sua esposa, com a sua filha, como é o tratamento agora? O que mudou dentro da sua casa agora? Mudou muitas coisas, não muito que eu vou ver um radinho agora, que eu gosto do louvor, aí ela fica bem chateada, fica a noite toda do louvor, dormindo bem, mas para esse nosso tratamento, na minha família, minha mãe já tentou, já pediu para eu morrer várias vezes, hoje em dia ela só glorifica, eu estou tentando trazer ela também para a igreja, ela está vendo que foi bom para mim, vai ser melhor ainda para ela, então todo mundo que eu vejo, que me conheceu, que foram meus amigos, quando passam comigo e falam, quem é aquela pessoa aí? Aí eu falo para todo mundo, o que aconteceu comigo, pode acontecer com você, e vai virar um brilho na casa de você, você vê como é que eu estou falando, quem pode aplaudir o senhor nessa festa? Maravilha! Tá pronto? Maravilha! 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 Eu faço mostro que eu estou bastante emocionado, porque não é fácil, eu também estava, queria dar essa testemunha, porque eu aposto, ficava com a mesma, mas hoje eu devia ficar com o meu irmão de Jesus, mas você vê que, eu era ex-Bangomeiro, esse aqui é ex-Bangomeiro, hoje eu sou pastor, eu dirijo uma igreja, e esse aqui vai ter um grego, Você viu? É isso que Deus quer fazer na sua vida A gente pensa que tudo está perdido Não está nada Todo oito da oração Você vê que Deus transformou A gente estava no mundo e nada dava pra nada pra ele Trocado, caindo na sarjeta Mas ele levantou a cabeça dele Batizou e hoje está se tornando um erro Para trás do Senhor Vamos aplaudir Agradeço a Deus Agradeço a Deus